A relação entre o técnico do São Paulo, Fernando Diniz, e o atacante Luciano, chegou a um novo nível nesta quarta-feira. O jogador, que vira e mexe, ouve palavrões do treinador em sua direção durante os jogos. Tentou molhar o chefe durante a vitória sobre o Botafogo. Nesta quarta-feira, no Morumbi. O lance rolou no segundo tempo. Quando o São Paulo já vencia por 3 a 0, o jogo acabou 4 a 0. Em determinado momento, o técnico perguntou ao atacante se ele queria sair. Ao ouvir de Luciano um não, Diniz disse que ele iria ter que correr até o fim. Luciano e Diniz se conhecem desde que trabalham juntos no Fluminense. E se dão muito bem. O atacante foi o único reforço que o técnico recebeu nesta temporada. E é o artilheiro do São Paulo no Brasileiro com 12 gols. Com a vitória sobre o Botafogo, o São Paulo chegou aos 50 pontos na liderança do Brasileiro. Com 7 pontos a mais que o Atlético Mineiro. No próximo domingo, o time encarou Corinthians. Às 18h15 de Brasília. Na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada. Na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada.